Olha aí pessoal, a rua José Avelina é lotada, hoje é 31 de junho, final do mês, olha aí que está lotado aí Nós estamos aqui ó, olha que lindo Esses vestidinhos deles aqui pessoal, é tudo forrado, vou mostrar para vocês aí Vou abrir aqui, são tudo forrado, é porque fica para cima do fogo Olha aí, lindo, olha aí, coisa linda Cadê o marido todo Olha, lindo Olha esse aqui como está Pessoal, esses aqui são de R$50,00 e esses custos são de R$40,00, olha aí Olha como está ali né R$40,00 Lindo Só R$50,00, todos forrados Ei, que tecido é esse aqui amigo? Qual o tecido? Crepe Monalisa Crepe Monalisa Crepe Monalisa, aí tem o Crepe Olaris que é tudo aqui linda Como é o nome? Crepe Olaris, esse aqui é o Crepe Monalisa Monalisa, né Pessoal, ele tem bermuda também, olha como é que está linda Olha aí, só de R$25,00 ainda R$25,00, R$25,00, olha como é lindo Tem sainha Cada uma é micro Ele tem várias cores, olha Por exemplo, esse aqui é o alto de coquetem É muito Olha aí, olha Muitas cores Tudo na alfaiataria, pessoal, muito bacana Olha o tanto de coquetem Mas é muito aqui Cada modelo desse Tem várias cores, mas é muito, olha aí Olha o tanto de cores que tem estampa É muito mesmo, viu Muito Cadê o cartão? Nós estamos na RF, pessoal RF Conceito aqui Eles são parceiros do canal, pode pedir Sua mercadoria vai bem direitinho, viu Eles entregam bem direitinho, mandam, viu Quantas peças? A partir de 10 peças 10 peças E aqui na loja? 5 peças 5 peças E aí Tchau, tchau. 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 As peças dele, pessoal, mais vende. Vende bem. Olha aí como é linda. Eu vou botar atrás pra vocês verem. Linda. Linda mesmo. Vou botar aqui atrás, pessoal. Vocês viram os conjuntinhos. Pessoal, tem várias cores, ó. É muitas cores mesmo. Vou abrir um saco desse aqui, ó. Cada modelinho... Cada modelinho tem quatro cores disponíveis. Quatro cores, né? Olha aí, ó. Várias cores mesmo, ó. Tá vendo? Muitas. Tá bom? Esse modelo é bom. Linda. É uma câmera. É uma câmera. É uma câmera örneros. Eu não quero saber mais Mesmo quando você se despeçou Não se veja mais Não se veja mais Ninguém sabe Ninguém sabe Porque é só você Só você Olha pessoal, vocês conhecem a França aí Direto da França Ei França, está de 10 reais ainda 10 reais 10 reais, e ela é a Aline Veste que número? Veste do P até o GG Eita pau Pode comer né Tem calção né Tem short Para ele Olha pessoal, 9,99 Mais barato que mais No canelado Bem bonzinho o canelado dela Olha o gatinho Não, mas é o ano todo Não se preocupe Pessoal gosta desse carro Olha aí Lindo Pessoal ele tem várias cores É muitas cores mesmo Olha o tanto que ele tem Só 10 reais Veste até o GG Até os 52 Aí já tem um pedal de 12 12 reais Tem tanto no estampado como no ris Mostra o ris aí Olha o tanto que ele tem aí Pessoal Olha aí Baca Tem esse modelo aqui também Lindo Esse modelo também tem do P até o segundo Então GG É de 10 reais pessoal Aqui você chegando com 10 reais Você já sai vestida Olha aí Ele envia a partir de quantas peças? A partir de 10 peças E para enviar 10 peças e aqui? Aqui é a partir de uma peça na avestrada Já? Oxe Já Qual o nome pessoal dele? É 86-23-55-85 85 É 859 É O qual é a ligar que ele envia pessoal? Bem direitinho Aqui é o cartão dele, pessoal Tá grandinho aí Pessoal, o melhor calção de Fortaleza É esse aqui, ó Só é quanto? Doze reais, ó PMG, hein, gente? Só visto o calção dele, porque é bom Olha aí Vai até o GG, né? PMG e GG PMG e GG Lindo, ó Olha o tanto de cor que ele tem, é muito Preto, verde Olha aí, pessoal, muitas cores Agora ele tem também desse aqui Oito reais Oito reais, qual o tamanho? MG e GG MG e GG Drive Fit Drive Fit de quanto? Treze reais Treze reais MG e GG Ah, tem oito E tem o hipotinho? Hipotinho, a cada um E tem o hipotinho É dois pouquinho, mas Quase idade Tem MG Vai, é desse tipo aqui, né? Tá, tá E o valor? Sete, cinco Sete, cinco Lindo, pessoal Vamos, pessoal, lindo Nove Oito, 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 oito Pessoal, nós estamos aqui, ó Na Rosa Lise Aqui no Pop Shop Na rua Qual é a rua, mano? Pua D Pua D e na rua C Você entrando ou na rua C ou na rua D Você sai aqui na Rosa Lise Olha que lindo, pessoal Só dez reais, só Baratinho demais Tem numeração, mas P, med, G Tem a dela P, med, G, né? Olha aí, pessoal P, med, G, pessoal Linda a blusa dela Olha aí Olha as cropped aqui, ó Tem a canelada Lindo Cada um mais bonito que a outra Olha aqui o tanto de canelada que eles têm, ó Isso aqui tudo é blusa, não é próprio Olha aí, ó, como é lindo, pessoal Lindos Lindos Dez reais sobe, né? Dez reais pra revenda, só Baratinho, mano Baratinho, só Vê se tem um 42, né, mamãe? É, esse é 42 É 44 Aqui é a camisetinha, ó Linda Camisetinha, aí tem as compridinhas Compridinha também Tudo é um pre-shop, pessoal, aqui É Viu? Dez reais a partir de duas festas, dez reais Dez reais a partir de duas festas Olha como essa tá Linda Olha essa aqui Linda As cores da Adriana, pessoal É muito linda Viu, vocês querem comprar Esse, como eu não esqueci É o Trendsoft O Trendsoft é aqui mesmo, no Pop Shop, pessoal Você encontra mais barato, não Melhor do que aqui, não Olha aí, ó Lindo Cada um mais lindo que a outra Viu? Olha Bonita mesmo Temos várias estampas Olha aí Olha essa aqui tá linda Love Bacana Olha aí, ó Tem as As providinhas São da Maranhão, entendeu? Olha aí, pessoal Tem ela com pedraria também Pedraria, né? Olha aí Não tem com pedraria Não tem com pedraria Tem um chute Olha aí Várias estampas Lindas Vou puxar aqui pra vocês Olha aí Tem a camiseta também, viu? 10 reais 10 reais Olha assim Cada um é mais bonito que a outra Pessoal, e aqui você pedindo Ela manda pra fora do estado A partir de... A gente entrega só nas instruções Eu sei, mas a partir A partir de 10 anos 10 peças E aqui na tua loja? Aqui a partir de duas Duas peças Saem pra este evento A partir de duas pecinhas Olha, que adianta Que tá linda Do coraçãozinho Poxa Cada uma Mais bonita Que a outra Linda Pessoal liga Liga aqui pra Adriana Ela é parceira do canal Ela manda tua mercadoria Bem direitinho, viu? Não se preocupe Ela é pessoa boa Ela é esposa Olha aí, ó Já sou parceira do canal Rosa Liz O nome da loja dela Estamos aqui no Pop Shop Na Rua H Ali já é a Rua I Você entrando aqui, ó Você vai chegar aqui na loja A Diva A Diva, ó A Diva Tem o nome aqui, ó A Diva É a loja 371-372 Aqui do Pop Shop Aí você vai encontrar aqui a... Flavinet 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 É baratinho mais que as coisas, né? 10 reais 10 reais qualquer um, né? Olha, pessoal É 10 reais Cada cropped desse Olha, lindo Qual o tecido? Aqui é crepe Olha que lindo Quais tecidos aqui? Crepe 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 ou o que? Crepe de ó De ó Olha aí, pessoal Que linda Cada um Ela tem várias cores Outra faz Olha aí, ó Olha aí, ó Ela tem várias cores Mas é muita mesmo Quantas cores é Cada modelo? É bom 10 cores Oxe 10 cores a 15 cores, pessoal Que tem pra você escolher, viu? Olha aí como é lindo Cada modelo mais bonito que o outro, ó Lindo mesmo Só 10 reais Olha isso aqui como tá bonitinho Olha isso aqui Lindo Ele tem shortinho também Quanto é que tá o shortinho? 10 também 10 também, pessoal Olha o short, ó Dela Veste que número? É o 44 Oxe É no suede, né? Ela tem várias cores também, ó No suede Shortinho dela Aí ela tem 30 softs também De 10, né? Olha aí, 10 reais Mas tá lindo, ó Esse aqui também tá muito bonito Olha o coração Posso abrir aqui? Dá uma mão um pouquinho Olha aí, pessoal, ó Olha como é lindo Muito bonito E ela tem várias estampas Mas é muito Tem muita mesmo Tem suede Olha o suede Tudo de 10 também, né? Qual o tamanho dessa? Esse é o tamanho 1 Mas veste até É o 44 44 Olha o sorvetinho Linda Pessoal, isso aqui é blusa Não é escropte Não, isso aqui é vestido Ah, é vestido Vestido é mais caro um pouquinho 12 Aí 12 reais É barato demais pro vestido Pelo amor de Deus Olha aí, pessoal 12 reais o vestido Aí tem de capuz Aqui também De quanto de capuz? 10 reais também Olha aqui, ó Tem esse croppedzinho aqui também, ó Lindo Tem de pedraria Olha, várias cores Pedraria Né? E tem esse Olha aqui, pessoal O vestido Bacana Tem esse aqui de amarrar Também tem várias estampas Várias cores Ele tem muita coisa aqui, pessoal Pode vir Aqui na rua H E na rua aí Do Pop Shop Você vai chegar aqui na loja Adiva 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 moda feminina Viu? Vou colocar o cartão dela Pra você ligar Pra você ligar Pra você ligar Pra fazer seus pedidos Olha aqui Esse pedrão tá linda Isso aqui é blusa Também, é? Linda Olha aí Eu vou abrir aqui Pra pessoal ver Pessoal acha que é Manguinha princesa, né? Linda Bacana Manguinha princesa, é? É Linda Olha aí 10 reais também, é? Eita, pá Muito barato Aqui é pra você ganhar dinheiro Viu, pessoal? Vou comprar Colocar na sua loja Revender Vou colocar o cartão dela aqui Vocês enviam a partir de quantas peças? 30 30 peças Mas a pessoa vindo comprar aqui na loja A partir de 3 peças Aí já sai o preço até caro Olha aí Adiva Tem Instagram? Tem Adiva Adiva Pronto Pronto O que é isso? Cause it's only yours Only yours Yeah 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속의 light 붙여봐 진실한 나만의 At least 진실한 나만의